O que é o cascais? Foi um momento único que Cascais teve, com a visita de sua Santidade do Papa aqui ao nosso concelho, e por isso tivemos a oportunidade também de fazer um mural que foi pintado pela comunidade de Cascais, desde escolas, lares, centros de pessoas com deficiência, todos participaram, prisões, todos participaram na pintura do mural, que foi o maior mural com 3,5 quilômetros e que entrou inclusivamente para o Guinness. Este mural que está aqui representado é o último pedaço do mural que foi terminado na sede dos escolas ocorrentes, foi terminado por sua santidade o Papa e nós quisemos deixar uma marca em todas as paróquias do Conselho de Cascais, de forma também que se possa prolongar todo aquele espírito que se viveu durante as Jornadas Mundial da Juventude. Legenda Adriana Zanotto